O segundo curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural reuniu, neste ano, 30 jovens de 10 municípios da região Centro-Sul. O curso teve seis módulos com atividades teóricas na FUBRA e práticas em propriedades rurais e cooperativas, o que fez com que os jovens tivessem que colocar a mão na terra para aprender, se apoderassem do microfone e até ficassem à frente das gravações. As visitas técnicas, o aprendizado, o esforço, a troca de experiências, o conhecimento individual que se tornou coletivo e até as festas fizeram parte dessa jornada. O curso de Juventude Rural representa para mim a palavra gratidão. Eu conheci muitos profissionais incríveis que me conscientizaram sobre a valorização e as vantagens do agronegócio. Conversei com muitos colegas que me proporcionaram novas ideias brilhantes e eu pude aplicar na minha propriedade. Hoje, eu encerro a sua caminhada de oportunidades, conhecimentos e experiências, sonhando cada dia mais e planejando com a minha família o investimento e a prosperidade na atividade agropecuária. O curso encerrou com a solenidade de formatura que ocorreu na sede da FUBRA, em Camacuã, com a presença de familiares, autoridades e dos diretores da EMATER. E o teu filho Wesley participou do curso, né? Participou. E o que a senhora achou do curso? O que a família pôde observar? Eu gostei muito do curso porque o curso mostrou para ele a diferença do que ele estava pensando e do que ele realmente queria. As experiências que ele teve no processo, com esse conhecimento, ajudou muito ele a se definir em que ele realmente queria. Um convívio na experiência que eles tiveram, tanto com colegas, com o pessoal da EMATER, com o pessoal que deu o curso, o SEBRAE, o STRED, a FUBRA, todo mundo, esse curso mostrou para ele o que realmente vale a pena. É assim como eu diria para todos os homens. E acho que o interior não vale a pena, mas vale a pena sim. Se conhecer e saber o que tu realmente quer fazer, vale a pena.